Tão ouvindo? Eu ouvi passo. Olha ali! Corre! Corre! Fala meus queridos e queridas, como é que vocês estão no vídeo de hoje? Nós estamos aqui jogando o jogo The I.O. Ok? E bom, no vídeo de hoje eu estou aqui jogando com o Pachycephalosaurus. Olha só que bonito que ele é. Ele ainda é juvenil, tá? Ele não está adulto. Mas olha que interessante, o Pachycephalosaurus é muito rapidinho pra poder crescer bem mais rápido do que os carnívoros, tá? Então no vídeo de hoje tem aí a grande possibilidade de em um vídeo só ele ficar adulto, tá bom? Bom, eu estou procurando aqui um pouco de alimento e água, apesar que a minha fome, a minha sede não está baixa, está bem tranquila por enquanto. E lembrando, eu estou aqui no modo online dessa vez, não estou mais offline, né? Antes eu mostrei o modo offline apenas para mostrar o jogo, tá? Só que é claro, a ilha é tão grande que pode demorar pra encontrar outros dinossauros. Como vocês podem ver, a minha cor de pele, ela é bem camufladinha, né? Foi bem interessante eu ter pegado essa skin. Mas não é todos os dinossauros que conseguem ficar verde desse jeito, né? Opa, tem água aqui, ó. Aí sim! Deixa eu olhar aqui pro céu. Bom, parece que hoje não chove, finalmente, né? Sempre que eu estou entrando no jogo, chove. Aí, bebe um pouquinho de água. Bebe! Aí, bebendo aqui um pouquinho de água. Que como a Paxia falou, o Saulo, ele é bebê. Ele consome alimento e água muito mais rápido. Isso é bem interessante, esse sistema. Bom, pra lá, eu vou ficar num grande lago. E aqui, eu vou ficar lá em cima daquela montanha. Eu não posso parar de correr em nenhum momento. Eu preciso continuar, ok? Só que, é claro, eu estou fazendo uma coisa meio perigosa. Que é o quê? Andando aqui no meio, enquanto em volta tem árvores. Não recomendo que você faça isso. Inclusive, eu vou até entrar pro meio do mato. Ai, que susto. Foi trovão. Que susto, cara. Eu pensei que era outro dinossauro. Vou ficar mais aqui pro cantinho, ok? Vou até entrar mais, porque eu fico mais camuflado. Se eu ficar muito exposto... Outros dinossauros podem acabar comigo. Incluindo dilofossauros, ultrapitores, velociraptor e hererassauros, tá? Esses dinossauros são bem chatinhos de se lidar. O server não está com muitos players. Então, é bem tranquilo de sobreviver. Opa! Tem comida aqui, ó. Nossa, eu ia passar direto. Vamos lá, vamos comer aqui um pouquinho dessa plantinha. No The Isle existe, mais ou menos, existe um tipo de planta, tá bom? Mas, assim, a única coisa que muda nas plantinhas são o tamanho, tá? Existem plantas grandes e plantinhas pequenas, tá? Isso é que é interessante. Agora, no The Isle Everima, que é a nova atualização do The Isle, existe diferentes tipos de planta. O The Isle está mudando muito, né? Isso aqui é bem interessante. Deixa eu sentir aqui o cheiro. Eu preciso encontrar esse laguinho. Eu acho que ele está bem ali na frente. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que ele está aqui na frente. É, eu tenho que sentir o cheiro mesmo. Sente cheiro. Eu tenho que sentir o cheiro antes que chova, porque se chover já era. É, ó. É lá na frente mesmo, ó. Eu estava certo. Então, é pra lá que eu vou. Tem outro laguinho pra cá? Não, mas tem comida. Tomara que lá na frente tenha... Mas, bom, meus queridos, como eu não posso deixar de falar aqui no vídeo que vocês iam acabar me perguntando se eu não explicasse. E também, né, nos vídeos passados, vocês acabaram me perguntando que como faz para atualizar o GeForce Now, que ele acabou tendo algumas atualizações, e muitos de vocês ficaram confusos de como se atualiza. E, bom, no vídeo de hoje, eu vou estar ensinando, bom, pelo menos, uma base, né, porque eu ia gravar o jeito que eu fiz, mas eu ia ter que apagar o GeForce Now tudo de novo, e atualizar tudo de novo. E aí, eu poderia ter a possibilidade de eu não conseguir jogar mais, tá? Então, assim, peço desculpa, já que a explicação vai ser bem simples, mas eu acho que é bem fácil de entender. Bom, então, vamos lá. Bom, primeiramente, vocês vão baixar dois aplicativos. Um chamado APK Pure, e o outro chamado Aptoid, ok? Esses dois aplicativos vocês conseguem estar baixando no Google ou no Google Chrome, tá? Vocês vão conseguir estar baixando esse aplicativo com sucesso nessas duas plataformas, ok? Lembrando, pra você concluir a atualização, você precisa ter os dois instalados, os dois, tá? E também os dois ativados. Aí, o que você vai fazer agora? Você vai pesquisar no APK Pure, GeForce Now, ok? Eu vou deixar imagens aí na tela pra ficar melhor. Vocês vão pesquisar GeForce Now, tá bom? Assim que você encontrar, basta você apertar pra instalar. Quando instalar, né, você vai entrar no aplicativo e vai pedir pra atualizar. Certo? Certo. Você vai apertar em atualizar e vai aparecer as opções de modo de atualizar. E aí, vai aparecer Play Store, Google, tá bom? E você vai selecionar o Aptoid, ok? Não seleciona a Play Store, porque o GeForce Now é uma plataforma que só funciona nos Estados Unidos, então isso não vai ser compatível com a sua versão, ok? Então, você atualiza por lá e jogue o seu jogo completamente divertido, ok? Então, pra você que não entendeu, só repetir o vídeo com muito mais calma. Eu espero ter ajudado em alguma coisa, tá bom? Que é a minha explicação. Eu não sei se foi muito boa, ok? Mas foi desse jeito que eu atualizei o meu jogo, tá bom? E eu espero que vocês consigam estar, né, atualizando o jogo de vocês, beleza? Bom, vamos continuar aqui a aventura. Eu escutei aqui algumas coisas em volta. Bom, não sei o que que é não. Bom, eu vou coletar aqui o vídeo, pessoal, tá bom? E assim que aparecer alguma coisa interessante, né, aí, meus queridos, como vocês estão vendo, a minha tela em volta está um pouquinho vermelha. Estou exatamente na tela 1, ok? E foi um herrera-saurus que acabou me acertando. Como eu sou um dinossauro meio resistente a um herrera, o sangramento dele foi 1 e já passou. Minha tela chegou quase na tela 3, porque ele colou em mim. Eu estou agachado aqui no meio, ó. Meu herrera-saurus aqui, ó. Olha lá, eu estou até arranhado ali na mão, ó. Eu estou com medo de sair daqui com esse herrera-saurus. Eu estou achando que ele correu pra lá, ó. Só que eu estou com medo de me mexer e ele me achar. Calma. Pior é que se ele aparecer aqui de alguma forma, eu não sei se vocês conseguem ver, e talvez nem eu veja. Minha estamina está um pouquinho baixa, eu corri um pouquinho. Gritei aqui, a casa toda da minha família pensou que eu estava machucado. De verdade. Calma. Ele não está aqui. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eu tenho que me afastar o mais rápido possível. Estou com muito medo de ele estar atrás de mim, cara. Estou com muito medo. Eu vou tentar passar sempre pro meio do mato. Eu não sei como que ele não conseguiu me ver, sendo que ele poderia sentir o cheiro. Estou com muito medo de olhar pra trás. Entra no meio do mato, Paki. Estou passando por todo tipo de árvore. Olha pra trás. Ai, cara. Estou doido com o pescão que é um herrera saurinha em algum lugar. Vamos embora, Paki. Corre, Paki. Corre. Ai. Ai. Vai logo. Anda, anda. Anda, anda. Não trava não. O bicho está vindo, moleque. Ele pode estar sentindo minhas pegadas. Vamos embora daqui. Caramba, esse Paki que você falou só não gosta de morrer, hein. Caramba. Vamos embora, Paki. Vamos embora, Paki. Esse amendo acabou. Olha que interessante. Como a minha cor de pele, ela se camufla pra caramba, eu consegui enganar o herrera saurus. Olha qual é a inteligência de você pegar uma cor do ambiente. É uma dica, tá, pessoal? Peguem como a minha, claro. Assim, eu tenho uma justificativa. Se você é um herbívoro de pequeno porte, ou um... É, vamos lá. Se você é um herbívoro de pequeno porte, pegue cores que você se camufla. Se você é um herbívoro de grande porte, pegue uma cor que você quiser. Você vai ter uma certa defesa. Agora, o Paki não tem uma defesa contra a maioria dos carnívoros. Se você é um carnívoro de pequeno porte, use cores chamativas, forma que você quiser. Já que o carnívoro pequeno, ele não chama muita atenção, então, ele pode acabar enganando outros dinossauros que querem caçar o carnívoro. Agora, se você é um carnívoro grande, pegue uma cor de pele camuflada. Você vai precisar pra poder caçar. Então, essa é a dica pra vocês, meus queridos. Só que, é claro, vocês pegam a skin que vocês querem. É só uma dica. Escapou por pouco, né, Paki? Oh, meu Deus do céu, eu gritei assim. Eu gritei assim. Vambora, vambora. Se bem que eu preciso deitar pra poder recuperar minha energia. Bom, meus queridos, como vocês podem ver, está amanhecendo nesse exato momento. E, como vocês estão vendo, o meu Pax Cefalossauros está adulto. Sim, meus queridos, consegui fazer o meu Pax Cefalossauro chegar até a fase adulta. Não foi fácil, demorou muito tempo, ok? Mas, olha que interessante. Eu fiquei adulto de noite. Fiquei louco pra ver minha skin, né? E, olha só, eu tenho umas manchinhas azuis em cima da cabeça. Um pouquinho no corpo. E no final da cauda, e sou verdinho. Bem interessante. Bom, meu Pax Cefalossauro é um macho. Vamos tentar encontrar uma fêmea por aí. Será que a gente consegue encontrar? Bom, eu acredito que, na vida real, né, Há muito tempo atrás, Os Pax Cefalossauros tinham cores chamativas, né, Como a maioria dos animais hoje, Pra atrair a fêmea. Que, qual é a fêmea que não resiste a essa cabecinha azulzinha? Vou ficar quieto. Bom, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ok? Por favor, deixe o seu like, Se inscreve no canal, ok? Se você gostou do jogo e quer saber como você vai estar podendo jogar pela plataforma GeForce Now, O link do vídeo que eu aprendi a jogar, tá aqui na descrição, ok? Então, vai na minha página do Facebook, no meu Instagram, E também no meu grupo de WhatsApp, tá aqui na descrição. Não se esquece de passar na aba dos meus canais parceiros, ok? Só ir em aba canais, tem muita gente legal lá, ok? Então, muito obrigado por terem assistido, valeu, até mais, tchau, tchau.